A CIDADE NO BRASIL A melhor coisa, a melhor coisa que podia ter. A minha felicidade está aqui. Desejo esta prenda todos os dias. Esta prenda é a minha vida, é a minha grande paixão. Esta prenda é de ouro. Esta prenda é rara, mas é muito especial. Amor, alegria e companho. A CIDADE NO BRASIL Aqui está o meu mundo. O que está aqui dentro faz-me ler, faz-me... Divino. Ah, é a prenda mais simples, é que se critica mais. Isto, isto não me faz bem. O que está aqui dentro é a melhor coisa que podia receber nesta tabla. Ag комментарia. Este representa para mim o melhor que podia haver no mundo. A CIDADE NO BRASIL